Olha meu amor, não fique longe Tá todo perfeito, ensinado pra gente se amar Eu não sei por que você se esconde O que é que há, o que é que há, o que é que há Olha meu amor, não fique longe Tá todo perfeito, o cenário pra gente se amar Eu não sei por que você se esconde O que é que há, o que é que há, o que é que há Olha eu sou seu menino, você é meu grande amor És minha rosa, eu sou seu beija-flor Tenha certeza, não é amor de carnaval Quer saber, vou dizer na real A gente nasceu pra ficar juntos Nasceu pra brilhar juntos Eu sou o ponto, você é meu farol A gente nasceu pra ficar juntos Nasceu pra brilhar juntos Eu sou o ponto, você é meu farol Olha meu amor, não fique longe Tá todo perfeito, o cenário pra gente se amar Eu não sei por que você se esconde O que é que há, o que é que há Olha meu amor, não fique longe Tá todo perfeito, o cenário pra gente se amar Eu não sei por que você se esconde O que é que há, o que é que há